Vem, marca a lenha, rojão, traz a lenha pro cuidão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem, 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 Vem pagar lenha, rojão Traz a senha do pulmão Vê, vê, tem coração Hoje é um dia de sol Alegria é de chortão Teu bebê de verão Vê, 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 vê Vê, 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 vê Vê, 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 vê Black Machine, it's Josh Machine 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Without rhythm, your heart will not beat. Without direction, without moods, and without shape. And so tonight we say, hip hip, chin chin, the rhythm section. And so tonight we say, hip hip, chin chin, the rhythm section. And so tonight we say, hip hip, chin chin. A CIDADE NO BRASIL